M.R. Maia apresenta E Por Falar em Som Produção e apresentação de Militão Ricardo Pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais esta edição do E Por Falar em Som E eu tenho a grande satisfação dessa vez De receber o meu grande amigo Amigo de uma vida inteira, amigo de banda Sou um grande admirador do trabalho dele Estou recebendo aqui Gustavo Ribeiro de Vasconcelos O proprietário da GRV Música e Empreendimentos Culturais Que hoje é uma referência em Brasília e no Centro-Oeste Na área de produção musical Editora musical Produção de eventos, de shows E também, hoje em dia, ele tem um grande destaque Uma grande importância no mercado musical brasileiro Porque ele é o produtor do Prêmio dos Profissionais da Música Que vem se firmando nos últimos anos Como uma referência para os profissionais do mercado musical É um grande encontro onde os profissionais se juntam Para trocar ideias, para confraternizar Para se atualizar do que estão fazendo O que estão trabalhando Para conversar sobre o mercado E tudo isso surgiu da iniciativa do Gustavo Gustavo, seja bem-vindo É um grande prazer Militão, você sabe que o prazer, acima de tudo, é nosso Afinal de contas, desde 1987 Se não me falha a memória De alguma forma conectados A partir da música Em benefício de todos Seja no palco Seja fora dos palcos O importante é o seguinte Temos um conteúdo Invejável do ponto de vista da contribuição Não só para Brasília Como também para a área dos negócios da música Afinal de contas, jamais me esquecerei De ter podido participar Da primeira fita cassete Comercializada e subsidiada E que depois foi parar nas prateleiras Que existiam à época De um conteúdo Legitimamente Autoral, original Made em Brasília E que Eu sinceramente Guardo com muito carinho no meu coração Então vim aqui falar Sobre Você quer dizer essa daqui? É, exatamente Olha só o molecado aqui na capa Vim falar aqui 33 anos depois Sobre a continuidade O desdobramento Dessa e de outras iniciativas Das quais fizemos parte aqui Juntos ou colateralizados Para mim é um privilégio E aí só aproveitando a sua apresentação Para dizer que é o seguinte Muito obrigado pelas palavras do prêmio Muito obrigado pelas palavras da GRB Realmente é muita coisa E o mais importante para mim É que são coisas Que nasceram Por uma observação E foram realizadas Por uma ausência Ou por necessidades De ocupação dos espaços Em Brasília E que acabaram de forma espontânea E muito natural Repercutindo por aí afora Exatamente Exatamente É uma caminhada longa E você foi galgando degraus E justamente hoje A gente estava conversando agora há pouco A GRB tem vários braços Ela atua dentro do mercado musical Atendendo diversas necessidades Dos profissionais do mercado Mas eu queria me focar Especificamente Na questão de produção musical Que é um pouco do assunto aqui A pauta geral Desse podcast Aqui do E por falar em som E a gente começou Tocando juntos E tivemos essa primeira experiência De gravamos juntos E você estava envolvido Na produção dessa fita E aí depois Eu sei que tu começou Com produção de shows E aí como é que tu chegou Qual foi a tua primeira produção musical Qual foi o primeiro trabalho No sentido assim Mais de gravação De lançamento Como é que surgiu isso aí Nessa tua trajetória Que foi desembocar num selo Hoje a GRB é um selo Uma editora Como é que foi essa caminhada? Bom Como eu falei A gente aqui em Brasília Sofria de ausências E a gente Transformava Vamos botar esse sofrimento No bom sentido Em interesse Em pesquisa Em tentativa e erro De alguma forma Criar Meios de sustentar E de avançar Com as nossas produções aqui Com as nossas Com as nossas carreiras Ou obras e produtos E Depois dessa experiência Dos rochas De ter visto Uma produção acontecer Do começo ao fim E chegar numa prateleira Eu identifiquei Que ali tinha valores Ainda que Reduzido ao valor De uma fita cassete O que possivelmente Era muito mais Do que é hoje O valor de um streaming Mas Tinha uma cadeia ali Que coexistia Para fazer aquilo tudo Chegar na prateleira E aí eu vivi a experiência Lá Com o Fama Volat Que não chegou A uma prateleira Mas chegou A vários paltos E aí depois Eu cheguei Na experiência Com o Mel da Terra Que gravou o seu segundo LP Em 1990 E novamente Chegou nas prateleiras E Das prateleiras A gente Colheu Ou rejuvenesceu Ou atualizou Ou resgatou Públicos E etc Mas tudo dentro De uma De uma expectativa Voltada para Brasília E essa expectativa Voltada para Brasília É uma coisa questionável Porque Se tem uma coisa Que a gente pode Consolidar Como quase que uma Uma conclusão absoluta Sobre o consumidor Brasiliense Ou os negócios E as carreiras Que são Surgidos Em Brasília É que nós somos Meio que uma Uma filial De nós mesmos É como se a gente fosse Do ponto de vista Mercadológico Como se a gente fosse Cover É como se a gente Só obtivesse Reconhecimento E consumo Depois de ser Reconhecido E consumido Fartamente Fora daqui E a gente sabe Que desde Oswaldo Montenegro Que é da onde Eu acompanho Depois da geração Rock Brasília Da qual você Fez parte E eu estava ali Na Código E o Juvance Assim como depois A Cássia Hélia E na sequência A geração dos 90 E depois O Nat Gutz E até chegar Nos Móveis E mais recentemente Nos Calene Para citar Alguns expoentes Essas pessoas Essas pessoas Foram Foram Em busca De criar Uma sustentabilidade A partir De uma visibilidade De um consumo externo E eu Fiquei E aí No que eu fiquei Eu percebi Que existia Uma avenida Aqui Para ser Pavimentada Nessa coisa Que envolve A legalização E a De Legalização E a formalização Do que se refere A todos os valores Que tem Numa obra Posteriormente Do que tem Numa música E posteriormente Do que tem Num produto Então Assim Essa percepção Me fez ficar aqui Mas me fez Continuar aqui De uma forma Que eu questiono Que é Esse modelo 360 graus Ou seja Esse mix De atividades Porque De verdade O brasiliense Não é um consumidor Fiel Do que se produz Aqui Nunca foi Consumidor fiel Não Não é um consumidor Em volume Capaz De manter Uma 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 existência De uma empresa Então assim Para a GRV Poder Ter Desenvolver Esse trabalho Que é uma coisa Que a gente Tem muito sentido A gente precisa Fazer outras coisas Que também Tem muito sentido Mas tem um retorno Mais imediato E aí Por conta disso A gente tem Essas múltiplas Atividades Que convergem E que no primeiro momento Elas eram Uma plataforma De atratividade Do nosso lado E que agora Com as mudanças E os avanços tecnológicos Elas estão virando Uma plataforma De serviço Porque É muito É muito Know-how É muita Informação É muita É muita Perspectiva Que existe Em torno da GRV Que a gente tem Para compartilhar Mas que agora Mais do que nunca A gente precisa Enquadrar Como serviço E não mais Como É Apenas Uma plataforma De atratividade Para as pessoas Virem para a GRV Entendeu Hoje Mas hoje A GRV Está lançando Você lança E distribui Para o país inteiro E até hoje Quer dizer Jogando música Nos ISPs Nos serviços de streaming Você está mandando Para o mundo inteiro E quais são Então hoje Essa Qual é Hoje Esse leque De serviços Hoje Que a GRV Oferece Bom O sujeito Quando Nos conhece Provocado Por nós Ou espontaneamente Ele chega Até a gente Ou porque Ele Quer Proteger E monetizar A sua obra Ou porque Ele quer Distribuir E lançar A sua Música Ou porque Ele quer Monetizar E comercializar A sua obra E música Seja Através De plataformas Digitais Ou de outros Formatos Como por exemplo Sincronização Ou que é Levar para o mundo Ao vivo E tem uma Terceira galera Que vai mais além Que procura A GRV Para elaborar Os seus projetos Para a lei De incentivo Justamente Para poder Dar vida Às suas músicas A partir Das suas obras Então O sujeito Ele acaba Envolvido Com a gente Ou porque A gente Colabora No projeto Dele Ou porque A gente Colabora Na formalização E na valorização Dos direitos Da obra E da música Dele Ou porque A gente Dá vida Através Assim Do nosso Lado De comunicação Digamos assim A carreira E aos conteúdos Das pessoas Então Basicamente A gente Trabalha Com a elaboração De projetos Edição Distribuição E outras formas De monetização Digitais E também Com esse braço De comunicação Que envolve Assessoria de imprensa Social media E marketing digital E que Coincidentemente Está se estreando Amanhã Nós estamos estreando Amanhã Dois movimentos Dentro de uma nova Atuação da GRV Muito dentro do mundo digital Que por um lado Que por um lado É um evento E colaboradores E também lançando a nossa campanha Chamada O império dos sons E dos sentidos É uma campanha sensorial Que a gente está lançando No Spotify São oito campanhas É uma campanha Que tem oito 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 fragmentos Onde a gente coloca O conteúdo da GRV Em oito playlists Criados por nós mesmos Junto aos artistas Que estão com a gente E também Uma terceira campanha Especificamente No YouTube Que eu inclusive Acabei de receber aqui O nome da campanha Então chama Por trás da música É uma campanha Que a gente vai fazer Um segmento de hip hop Que está com a GRV Onde nós vamos lançar Uma série de vídeos Com algum destaque Ao longo dos próximos meses Ao longo do próximo mês Especificamente Do segmento do hip hop E vem outras alternativas Outras dinâmicas De promoção E lançamento Usando O Twitch Convergindo com a Amazon Usando o TikTok Usando o Reels Enfim Nós vamos aí Brincar Brincar não, né? Mas nós vamos aí Nos apresentar Como uma empresa Que Ao ser procurada Ou ao estabelecer Algum vínculo Com você A gente tem Um pacote De possibilidades De difusão E de promoção Do seu conteúdo Na minha opinião Como nenhuma outra Dessas empresas Principalmente as multinacionais Que se falaram no Brasil É capaz de fazer Afinal de contas A gente optou Por ser uma empresa Que Cujo slogan É A companhia musical Que te escuta Então A gente ouve Se vocês A GRV Migrou Daquele mundo Do disco E o formato E a forma De atuação De um selo Que a gente O artista Chegava lá Ou tu produzia Ou o artista Vinha e tu viabilizava A produção dele E lançava E distribuía Um CD Uma coisa Agora tu é uma companhia Que tu tem um leque De serviços Então Hoje tu não Toma mais a iniciativa De produzir Chamar aquele artista Porque tu quer produzir O trabalho dele O pessoal já chega Com o seu material gravado E tu faz todo o resto Hoje que é tão necessário Seria isso A parte de edição A parte de distribuição digital Essa parte de marketing Que hoje é tão importante De estabelecer Uma estratégia Seria isso? Na verdade Quando o sujeito Nos procura Para participar Da elaboração Do projeto dele A gente De uma certa forma Interfere Ou colabora Inclusive Na produção artística Na produção musical Como antigamente Nós, inclusive Acabamos de aprovar Um projeto Do Fundo de Apoio à Cultura Que é um Um álbum De um cantor Justamente reverenciando Autores brasileiros Nos últimos 60 anos Então a gente Entra na escolha Dos autores Entra na escolha Dos músicos Entra na escolha Dos estúdios A gente participa de tudo Então eu poderia dizer Que tu tens um pé Um pé Um lado Tu É produtor executivo E de outro lado Tu ainda é produtor Artístico também Porque vocês ajudam Também Na concepção Artística Da obra Mas você Quando a gente Com a parte De produção executiva Com o orçamento Com coisa Com escolhas É Quando a gente Tem a oportunidade De elaborar os projetos E participar Sim Porque a verdade É que Não acredito Que seja uma questão Da GRB Mas ninguém mais Tem condição De De fazer algum investimento Do começo Do começo ao fim Com essas rentabilidades Possíveis Né É É Originadas principalmente Pelo stream E pelo download Né É Se a gente for ver Algumas pesquisas Aí A gente vai perceber Números assim Inacreditáveis Por exemplo Que É Existe uma concentração Aí Nos resultados Do stream Download Em torno de 1% Do que está aí Compartilhado Quer dizer Quase todo O resultado É Do mundo Do consumo Digital Orbita em torno De 1% De tudo Que está disponível É muito pouco Né Então É É Fica muito Muito difícil De acreditar Que alguém Consiga fazer Todo o processo De subsídio Da produção Até chegar Numa loja digital Ainda mais Que hoje Assim A gente está Vivendo Essa Esse resgate Dessa estratégia De lançamento De singles Que na verdade Era uma estratégia Dos compactos Né Mas assim O compacto Levava ao disco O single Leva ao álbum Mas acontece Que Às vezes O artista Ele 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 Deixa de desistir Até chegar no álbum Ele Ele fica pelo meio Do caminho No single Né E Por quê? Porque Eu tenho percebido Que Uma Uma Eu tenho percebido Uma 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 percepção Às vezes Equivocada Da classe Artística Com relação A isso As pessoas Se satisfazem Muito De estar Disponíveis Mas assim Estar disponível É o mais fácil O difícil É você se manter Acessível E manter Produzindo com qualidade E sendo consumido Esse é o desafio Essa estatística Que tu falou É uma coisa Realmente Preocupante Porque No momento Em que A tecnologia Permitiu Uma Explosão Da produção Em termos De gravação Registro De obra Se montou Estruturas Hoje Com toda A tecnologia De informação Com toda A tecnologia Digital As pessoas Conseguem gravar Suas músicas Mas aí coloca lá E aí a gente está falando Disponibilizar No mundo digital Assim Significa Botar no Spotify Botar no Deezer Botar na Apple Music Botar em lojas De downloads Só que assim 1% dos títulos Estão Capitalizando É o que está sendo ouvido Por todo mundo É o que está gerando dinheiro O resto Todo mundo está feliz De estar ali Como você disse Disponível Mas Para pagar o leite Do café da manhã Não está entrando Então isso é uma sinuca Mais ou menos Que o mercado Vamos abrir aspas Independente Porque essas alturas Eu acho que houve Uma profissionalização Houve um crescimento De profissionalização Muito grande Que veio junto Com essa disponibilidade Dos meios Mas Tem essa pedra aí Cara O que eu quis dizer É que A divisão Do dinheiro Está em 1% Existe uma concentração Na distribuição Dos recursos Que são Conquistados Pela distribuição digital Que fica ali Entre 1% Do que está disponível Quanto por cento Então assim 99% Está em volta Ali Tentando Tentando E etc E etc Quer dizer Restou para o artista O independente Tem que ganhar dinheiro Com o show Então Não é Que tem que ganhar dinheiro Assim Evidentemente Assim Que existe Uma Uma predominância Vamos botar assim Dos independentes Quem Quem são os independentes? Na minha opinião É todo mundo Que não está amarrado A um contrato Com Uma 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 companhia Que tem uma exclusividade Com você Durante um tempo Determinado Para o mundo inteiro Né Ou assim Fragmentadamente Então assim Eu acho que a grande maioria Todo mundo é independente Porque todo mundo Inclusive Quando acessa Meio que acessa Assim Até quem sabe Um dia ser descoberto Mas eu acho que Esse modelo Já catucou Assim Eu não tenho Nenhuma Nenhuma pessoa Que nos procura Que não seja Por uma Colaboração Né Por uma Possibilidade De ao se associar Poder se concentrar Naquilo que se propõe A fazer E você cuidar De outras coisas Né Que não seja O serviço Que ela se propõe A fazer Então assim Eu considero Que assim Estar vinculado A mim É ser Um ato De independência Né Afinal de contas Nós estamos juntos Tentando construir Alguma coisa Ou tentando Maximizar Alguma coisa Então É Essa coisa De viver do show Nesse momento É impossível Né E não acredito Que isso Vá voltar Agora O que me surpreende É que os caras É que assim A gente É procurado E a gente vê O movimento Acontecendo Em outros De disponibilização E compartilhamento De conteúdo Mas você disse Ao vivo Eu particularmente Que em Brasília Posso lhe afirmar Que na capital Do Brasil Desde que foi aberta Flexibilizada A coisa da pandemia Que eu particularmente Ainda me mantém Em isolamento Eu posso lhe afirmar Que até o momento Não teve Uma música inteira Autoral e original Circulando em nenhum lugar Ao vivo de Brasília Não teve E posso lhe afirmar Agora Depois de uma recente Viagem que eu fiz Ao interior de São Paulo Que também Por onde eu passei Que tinha lá Uma musiquinha rolando Que nas cidades Ali por onde eu passei Não teve Nenhuma música Original rolando Fundamentalmente O consumidor Da música Ao vivo Ele está ligado Em Interpretações De repertório De 30, 40 anos Para trás Então assim Essa renda Eu Sinceramente Eu acho que ela também Não é capaz De sustentabilizar Então sobram Os projetos Porém nós estamos No momento do país A pandemia piorou Esse Esse cenário ainda Piorou É Porque inclusive Quem é que vai Viver de cachê Solidário De live Uma vez Até que tudo bem Mas assim Você não consegue fazer Nem duas vezes por mês As marcas Elas estão atrás De grandes nomes Como sempre estiveram Sim Então Sobra a possibilidade De você Sustentabilizar Através de leis De incentivo Mas nós estamos Num país Que não tem vontade Nenhuma De incentivar A arte Cultura Não sei Né Num momento Terrível Então sobra Você ir atrás De alguma marca Para fazer algum tipo De Desenvolvimento De produtos Especiais Para alguma marca Mas as marcas Elas precisam Fazer disso Sei lá Usar isso Para fazer Suas ações Promocionais Mas As marcas Estão vendendo Algumas sim Outras A grande maioria Não Então Acho que a gente Está num momento Assim Sem saber muito Para onde Que isso tudo vai Mas o importante É No meu caso Seguir fazendo Seguir Com esperança Com pandemia Ou sem pandemia De que É melhor A gente estar Pensando em soluções Com a coisa Em movimento Do que ficar esperando As coisas Voltarem A um pseudo normal Para a gente Resgatar Então Assim Acho que A GRV E sua humilde equipe Estão aqui Dando uma demonstração De determinação Com muita Assertividade Muito comprometimento E qualidade Assim No que a gente Se propõe a fazer Por nós Por quem Nos escolhe E de uma certa forma Para Colaborar Para o mundo melhor Num momento Terrível Da humanidade Pois é E falando em iniciativa O prêmio Profissionais da música Como é que ele começou Em que edição Ele está agora E ele tem sido Um momento De encontro Interessante Entre os profissionais E ele vem Ele vem Destacando aí Profissionais de produção Inclusive Profissionais Que não necessariamente Estão no eixo Rio-São Paulo Estão aí Por todo o país Fazendo trabalhos Interessantes Estão vindo A Brasília Para se encontrar Estão sendo reconhecidos Como é que tem sido O prêmio E quais são as perspectivas Já estou fazendo Todas as perguntas Para esse ano Bom Como você sabe Não tem prêmio Esse ano No sentido do evento A gente Estava programado Para fazer agora 1, 2 e 3 de novembro Como foi feito Ano passado Mas No momento Que entrou A pandemia No 16 de março A gente Parou Para entender E no que a gente Entendeu A gente Refez O nosso calendário Abrindo aí O processo De inscrição Que durou Três meses Julho Agosto Setembro Posteriormente O calendário De votação A primeira etapa Acabou agora A primeira etapa Onde só os profissionais Votam Acabou dia 28 de outubro E o resultado Dessa primeira etapa Sai hoje Às 23h59 No dia 4 de novembro 6 de novembro A gente abre A segunda etapa Depois tem a terceira etapa Que é só dos jurados Aí quando começar o ano A gente abre a etapa De pessoas Que tiverem interesse Em apresentar Workshops E isso E aquilo Para a gente Executar o evento Se tiver Condições De preferência Com uma vacina Para todo mundo A partir Da última semana De abril Início de maio Por ali Do contrário Nós vamos fazer Ele 100% Digital Para entregar O evento Como for possível Então O que eu posso Te dizer É que A gente Tomou a iniciativa De nos últimos Seis meses Ficar fazendo lives Às terças e quintas Convidando pessoas Que Colaboraram Foram jurados Colaboraram Ou foram homenageados Ou foram campeões Do prêmio E com a nossa Campanha Permanente Nas mídias sociais Que eu considero Que é A nossa Principal ferramenta Já que O prêmio Profissional da Música Na sua essência Quando ele foi Gestado E criado Numa especialização Na Fundação Getúlio Vargas Do Rio de Janeiro De 2011 Ele previa O foco Só Em mídias sociais A gente Previa Fazer uma divulgação Do prêmio Como qualquer evento Nos mecanismos Tradicionais De comunicação Mas Todo o processo Dele Ele seria Percorrido Só Pela 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 onda Dos próprios profissionais Da música A gente sempre teve Como objetivo Trazer o profissional Da música Para construir O prêmio Profissionais Da música E a gente A gente acha Que a melhor forma Disso É construir A nossa Famosa rede social Onde a gente Fala entre a gente E essa rede social Ela cresce A cada ano Esse ano Nós tivemos 2.328 Inscrições Frutas 1.889 Inscrições Válidas O que significa Que Na nossa edição Com maior quantidade De inscritos Foi em 2016 Foram 1.307 Mas há de se Esclarecer Que foram 1.307 Sem filtro Sem critério Qualquer um Se inscrevia Naquela época Hoje então Hoje a gente Só deixa Se inscrever Quem Quem produziu Durante o ano Anterior A pessoa tem Que botar lá Um material Dela O pessoal tem Que botar Um release Uma biografia Tem um Trabalhinho Que é feito Que teoricamente Muitas pessoas Desanimariam Mas no nosso caso A gente entendia Que não Que com o passar do tempo As pessoas Começaria a ver A importância De ter Uma Uma Mini Biografia Seus links Direitinhos Comprobatórios Sua fotinha Sua logomarca Então a gente Cresceu Qualitativamente A gente cresceu Quantitativamente E aí a gente Teve aí Uma primeira etapa De votação Também surpreendente Porque nós só tivemos 22% De abstenção Entre todas as pessoas Que poderiam votar Sendo que no ano passado A gente teve 40% De abstenção O dobro Então as pessoas Estão cada vez mais Construindo O prêmio Profissional da Música Ao lado da gente Vem aí o primeiro corte E depois vem a votação Do público E na votação do público A gente sabe que a coisa Tende a explodir E assim Militão A gente espera Continuar aí Na nossa caminhada E vem aí Uma série de ações Como a gente Até conversou aí Pro futuro breve Da gente Fazer do prêmio O que ele sempre Se proporcionou a ser De ser uma Plataforma De geração De oportunidade De compartilhamento De conhecimento E agora Muito focada Aqui no digital Em virtude do momento Que a gente está passando Então eu acho Que o prêmio Ele Ah e outra coisa Ano passado Foram 67 categorias Esse ano São 96 São 30 categorias A mais Além das 10 categorias De indicados Que é uma experiência Que a gente está fazendo Que a gente montou Um conselho sensorial Que está indicando Conteúdos Pela primeira vez A gente vai premiar Conteúdos E não só profissionais E a gente optou De fazer isso Através da criação De um conselho sensorial Com pessoas Que já conhecem Participam do prêmio São apenas 10 categorias E nós vamos viver Essa experiência Eu espero que seja Eu espero que seja Interessante E aprovado pela galera Para a gente poder Reproduzir no futuro E aí Se tudo convergir A favor da realização Presencial Aí nós vamos arrebentar Porque aí nós vamos tomar Nós vamos Nós vamos Ocupar Brasília Ano passado A gente já ocupou 12 lugares E esse ano A nossa perspectiva Envolvendo casa noturna Teatro E etc É que a gente vá Para 20 lugares Com aquele pacote De capacitação Shows E etc Além das cerimônias De premiação Muito Muito bacana Quer dizer Não tem pandemia Que segure aí A GRV O prêmio Na verdade A GRV É a pandemia Em si Assim Pandemia No bom sentido É isso aí Sempre Sempre crescendo E multiplicando No bom sentido Exatamente Gustavo Olha só O nosso tempo Já está se esgotando Mas Puxa Eu acho Foi ótima A conversa Eu acho Que Como eu disse A GRV É uma referência No centro-oeste Não só em Brasília Mas no centro-oeste E eu sei Também Já por experiência Que É uma empresa É um selo Que tem os braços Abertos Para Todos os gêneros Musicais E você trabalha Você veio ali Do rock de Brasília Mas hoje O pessoal do hip hop Ele lança muita coisa Tem vários tipos De trabalho Tem essa plataforma E essa equipe De serviços Que se soma Agora se eu entendi bem Se soma então Ao músico Ao criativo Ao artista Para viabilizar Aquele projeto Que ele tem E o prêmio Que você está proporcionando Esse grande encontro Esse grande networking Essa grande fermentação Da indústria Que isso sempre é importante E fazendo essa ligação De gente do Brasil inteiro Porque aí Brasília É interessante Brasília é estratégica Tem com vir gente Do norte Do nordeste Do sul Junta tudo Então é muito bacana Então eu queria Te agradecer muito Não sei se você tem Alguma mensagem De alguma colocação Mais de despedida Mas queria te agradecer Bastante Cara Minha mensagem De despedida É o seguinte Não podemos Nos deixar Levar Por aquelas Ideologias E por aqueles Movimentos Que sempre existiram Em desfavor Daquelas pessoas Que são Criadoras E produtoras De uma das matérias-primas Mais bacanas Do planeta E certamente Uma das mais ricas Desse país Sempre existiram Mas agora Elas Eu diria a você Que elas Não só nos perseguem Como elas Pensam Seriamente De forma Pragmática A nos extinguir Logo Mantenha o podcast Eu mantenho a GRV Vamos manter O prêmio Ou seja Eu acho que Esse ano É para a gente Se manter vivo É para a gente Sobreviver Com certeza Isso já vai ser Já vai ser Muita coisa Porque nós vamos ter Muito trabalho À frente Não só para Reconstruir Repaginar Reinventar Mas como Principalmente Lutar pela nossa Sobrevivência Profissional Existencial Porque A gente vai ter Uma Uma briga Sempre muito Intensa Com essas forças Que estão Ocupando As cadeiras Do poder Executivo Do poder Legislativo Federal Nesse momento Nesse país Então Como eu diria Você O prêmio Profissionais Da Música Tem Na sua frase Uma questão Urgente Que é Do analógico Ao digital Viva o direito Autoral É assim Que a gente Quer se posicionar Nessa edição Em benefício Da urgência De se preservar O criador Porque Se acabar O criador Aí Não terá Mais podcast Não terá Mais prêmio Não terá Mais GRV E o mundo Será muito pior Com ou Sem pandemia É verdade Então Está ótimo Mas a gente Vai seguir Produzindo Vai seguir Criando Ninguém segura A gente Aquela Famosa frase Do Mário Quintana Eles passarão E a gente Passarinha Por aqui E vamos Que vamos Gustavo Muito obrigado Foi uma Satisfação Fazer essa conversa Contigo Mais uma vez Nossa parceria Esse foi Então pessoal Mais um E por falar Em som Desta vez Com Gustavo Ribeiro De Vasconcelos Da GRV Música De Brasília Para o mundo Um grande abraço E até a próxima Viva Um abraço Militão Valeu Obrigado Pela oportunidade Grande MR Maia Apresentou E por falar Em som Produção e apresentação De Militão Ricardo E por falar E por falar Tchau Legenda Adriana Zanotto